Escuta esse barulhinho Na hora que eu puxei eu falei Tem alguma coisa errada aqui dentro E você vai ver agora junto comigo Você vai se surpreender com o que aconteceu com essa roçadeira É o que eu falo Eu vou trabalhar 100 anos nessa profissão E eu não vou ver de tudo Essa daqui meu amigo Me deixou com uma pulguinha atrás da orelha E você já vai entender o porquê E você vai tentar me explicar aí Por que aconteceu isso E detalhe, essa roçadeira É nova, considerada nova Agora que ela saiu do período de garantia Que é um ano Terminou o período de garantia Passou uns 3 meses Ela deu esse problema aí Que eu vou mostrar pra vocês aí Só tirar esse parafuso da camisa aqui E já vou mostrar pra vocês Olha aí a situação meu amigo Esse pistão quebrou esse pedaço aí E debulhou Debulhou dentro do cilindro com o pistão Não tinha o pedaço inteiro Só os restos dele aí E é isso aí meus amigos Agora eu vou lavar as mãos Fazer o orçamento Eu vou lavar as mãos